Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? Gurizada, estamos aqui com uma caminhonete causador de discórdia. Gurizada, odeia ela. Junior Sgarazzo, meu xará. Junior também. E é o seguinte, Gurizada, estamos aqui no campão, paramos aqui na aquária, falei, cara, liguei pra ele, falei, vamos gravar a Maria Fumaça. Cara, sei lá, Maria Fumaça, causador de discórdia. O bagulho é louco, Gurizada, faz fumaça demais, piadeira, 256 cilindros. E eu acho que vocês já viram, aí eu vou mostrar pra vocês, já viram algum dos rios. Eu mesmo estava até falando com ele, falei, cara, seus rios estão famosos, porque todo dia pra mim chega um rios dele fazendo alguma bagunça com essa 250. Hein, Gurizada? 256 cilindros, facelift da 2004, roda da 2004, pneuzinho 305, pente de turbina, escapamento 4 polegadas, com saída de 5, cara, tá muito massa. Beleza? Então deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal, siga nas redes sociais, arroba o canal Hype Game, e também Junior's Garage. Como que tá, Junior, o seu? Junior's Garage, tudo junto. Junior's Garage, vou deixar aqui embaixo, siga lá, é nóis, rumo a 5 mil inscritos. Beleza? Cara, isso aqui é um sonho, eu vi que ele pegou. Ô Junior, hoje você também tá com ela, tá com uma Ram Knight também, né? Ram Knight, 22. E aquela Power Stroke 4 Porta Sul também? Power Stroke é do meu pai, mas é nossa, né? A Segonha, a Segonha de caminhoneta, né? É, ela é gigante, é pneu 40, 7 polegadas de lift, ela é tudo que dá. Vamos gravar ela aqui um dia. Vamos. Mas então é isso aí, gurizada, o cara é apaixonado de caminhonete, vocês podem ver. Tá aqui, tá com a 250, ela é 2000, tá? Ela é remodelada, a parte da frente colocou grade da 2004. É 2004, né? 2004, né? Essa grade... É, 2004, sim, que também é a última. Essa gradinha coméia, que eu falo pra vocês, eu sou apaixonado nessa grade, se não, de repente, se eu tivesse uma seis cilindros, às vezes eu até deixava assim, do que colocar o facelift da Super Duty. Porque realmente... Ela é diferente, mano. É diferente. Gente, eu amo esse para-choque, ele é mais robustão do que o para-choque da Super Duty também, que é um para-choque já mais fino, parece que não... Ela fica mais americana, né? É. Aí, ó, farol da Super Duty, plaquinha já no Mercosul, entrovisor cromado, essa roda aqui não é a roda dela, essa roda é da 2004 também, junto com a frente. Pneuzinho Ling Long importado, no 305, 70, 16. Ela tá original, a suspensão? Não, ela tá com calçozinho, ela já veio com esse calço, já. Se eu filmar do lado de cá, você aparece. Ah, aqui, ó. Aí, gurizada, quantos polegados será aqui, hein? Cara, acho que é dois polegados, né? Cinco centímetros. Isso aí mesmo. 250, 60, não tem muito que erguer na suspensão, não adianta, meu irmão. É, só se o cara fizer de gabine mesmo, né? Gabine, ou fazer aquele sistema de deslocar a suspensão, né? Como a gente faz, né? Faz daqueles calços, tipo da... Como que chama aquela empresa? É, aquela das câmeras de t-vete, aquela monta. Não é rancho, cara. Suspensão rancho e... Aquela... Morcedor rancho e suspensão, eu sei como que é. É, aqueles kit gringos, sabe? É, a que eu filmei esse jeito, Leandro, é assim. Aham. Tem até estabilizador no diferencial, lá, é cheio de molagem. Mas é insegurizado, a embleminha. Super Dante, já no banco de couro, olha que máquina. Volantinho original dela. Eu amo também esse velocímetro, eu gosto mais desse painel do que o painel das quatro cilindros. Vamos virar aqui, que tá anoitecendo, pra nós dar uma volta ainda. Desivinho da Morena Diesel. Você mexeu lá? Mexi lá. A turma lá representa a gente que o senhor é diesel do Campo Grande, né? Sim. E aí, se quiser, é toda a preparação dela. Parte de revisão, preparação. Vamos ver daqui, ó. Olha que massa, mano. Escapamento quatro polegadas, com a ponteira de cinco. Essa ponteira aqui, isso aqui, velho, virou febre por conta das rãs, né? Antigamente, daquelas 5.9, que saía, aí, no começo, era moda. Meu pai já teve 254 cilindros, meu pai teve duas. Uma 4x2 e uma 4x4, super Dante. Aí, nós colocavamos aqui. O primeiro escapamento foi aí. Aí, depois, ali, já virou moda. Cadê o... Vamos abrir lá, ó. A tópica de ar esportivo eu tirei, pra viajar. A monta é original. Aí, gurizado, como eu falo, aqui não tem segredo. MWM, seis cilindros, 4.2. Ela é engraçado, que ela é três válvulas por cilindro. É diferente, né? Não sei porque, na época, eu não fazia quatro. Três válvulas por cilindro. É... Fluxo cruzado, né? Parte de admissão toda lá. E parte de... De escape aqui, ó. Turbininha. A Westgate logo ali. Coletor de escape. Você viu o tamanho do fio de óleo diesel dela lá? Gigante. Não é lá, né? Bate cá, olha o tamanho que ele... Então, quer ver? Colocou de caminhão? É como se fosse um cash tank, não. Daí, gente... Ah, que massa. A própria de diesel... Olha, que massa, cara. Esse fio. Ele é blindado, ele vem com três refios já. Que legal, hein, velho? E ele é grande, assim, pra tipo... É como se fosse um cash tank de carro turbo, sabe? Pra evitar da falta de diesel, não. Se a câmera te pedir. Ele tá sempre cheio. Cara, que massa, velho. Tem a bombinha elétrica, mas tá lá pra trás? É, não dá pra ver. É a bomba injetora logo atrás ali, ó. Só que logo menos eu trocasse turbina, né? Eu tirasse turbina, eu vou tirar esse pente, né? Que é esse pente que toma a potência... É, o pente é esse T aí, ó. Ele rouba a potência. Mas é isso aí, gurizada. Ela é 180 cavalos original. Ela tá com o quê? A partir de freio aqui. Quantos cavalos que ela tá hoje? Cara, se for pra agregar o que o kit promete, é pra tá com 280, né? Que ela vem 180 original, o kit é 100 cavalos. Só que perde, que é uns 30 cavalinho. Pente? Por aí. Vai ter uns 250 cavalos aí. A gente vai passar anodinho daqui hoje. Mas é isso aí, gurizada. Não tem muito mistério. Ela é arroz e feijão mesmo. A diferença é que, que nem aqui, ó. Vocês veem do filtro, né? Entra na turbina, sai aqui e já vai pro intercooler. Diferente da Silverado. Esse que era diferencial. As duas MWM, a diferença é que ela é intercoolada. Não aparece aqui atrás do condensador aí. Se você filmar de lado, ele aparece aqui. Olha lá, você pegar de pro lado aqui, ó. Ah, sim. É isso aí mesmo. Olha a mangueira dele entrando lá no coletor de emissão. Massa demais. Mas é isso aí, gurizada. Dá uma partida lá. Só pro pessoal ouvir o barulho. E a gente já vai dar um rolê. Cara, muito massa. Isso aqui é outra pegada, né? Deixa eu só mostrar. É que eu já filmei outros, pessoal. Mas aqui, ó. Ó, parte de porta, tudo original. Todo painel dela, multimídia, manômetrozinho de turbo aqui, ó. Ela deve dar o quê? Um, um quilo e meio. Tá subindo um quilo e meio. A turbina original não aguenta mais com um quilo e seis, né? Nem adianta. Dá pra subir até dois quilos e dois. Mas só que... Aí o cara tem que controlar no pé, senão explode. Prisado? Então deixa o like aí. Comenta aí embaixo o que vocês acham. E aí, você prefere seis cilindros ou quatro cilindros? É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal. Siga também meu parceiro, Junior's Garage. Tamo junto, Juninho. Falou, turma. Valeu. Abraço. É nóis, tamo junto. Valeu.